Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e já compartilha. Pessoal, vamos falar de um marido aí, gente, que pelas expressões faciais não está nem um pouquinho, vamos dizer assim, gente, contente com a gestação da mulher, pois é, gestação essa que vai inteirar aí o quarto filho. E estamos falando de quem, gente? Do marido de Crícia Lima, isso mesmo. Olha a expressão desse sujeito, gente. Me parece que ele está feliz? Não, não parece, gente. E realmente ele deve estar um tanto, vamos dizer assim, insatisfeito. Mas ela não fez sozinha, né, gente? Teve a participação, é claro, né, do ilustre marido. Mas que deve ter sido, gente, um susto daqueles. Isso com certeza foi, né? Afinal de contas, me parece que a Crícia está até meio envergonhada, gente, por causa dessa gestação. Ela mesmo disse, né, que pensou bem em como ia fazer o vídeo falando para os inscritos sobre a gravidez, né? E no vídeo de hoje, gente, ela mostrou a reação aí das três filhas aí, né, com a surpresa da gravidez não planejada, né? Gente, toda hora a Crícia falava assim com a filha. Não explana, não explana, parecendo que estava com vergonha, gente, dos, assim, vizinhos, né, ficarem sabendo da gravidez. Mas não tem jeito, né, gente? A barriga, uma hora ou outra, vai crescer e todos vão perceber. É óbvio, né? Mas que parece, gente, que esse marido não está feliz. Isso é nítido. Será que vai rolar alguma DR ou já está rolando, né, por causa da gravidez? Põe aqui embaixo o que você achou do vídeo. É muito importante. Deixa o like, gente. Não esquece e compartilha. Tchau!